Ei pessoal, sejam bem-vindos a Your Journey Diário. No episódio passado... Vocês sabem o que aconteceu. As três estão conversando calmamente. Que bom que você está bem, Kiana. Por que ela tem um sorriso tão estranho? Muito obrigada. Desculpa por preocupar vocês. Qual é? As crianças não precisam ser educadas assim. Fala do seu jeito. Sim, obrigada. Reco, parece que você está se divertindo também. Hã? Como assim, se divertindo? Ela não parece estar se divertindo, não no meio de um jogo da morte como esse. As pessoas tiveram balas na cabeça agora há pouco. Enfim, vamos ver o que tem por aqui que eu posso fazer. Eu não sei exatamente o que dá pra fazer agora. Está destrancado. Tá bom. Está destrancado, mas aparentemente eu não posso ir pra lá. Hã? Ok, então. Weird. Tá legal. O que eu posso fazer aqui, então? Eu sou muito ruim nesse tipo de jogo. Principalmente por causa desse cenário que estamos agora. Eu tenho poucos lugares para ir. Mas eu tenho que sair clicando em alguma coisa até descobrir o que está faltando para poder avançar na história. Porque esse tipo de jogo é basicamente isso. Sai clicando nos lugares até descobrir. Não tem nada com o Mishima também. Eu imagino que nem com o Jin. Ele está procurando nível embaixo. Bários estão cheios de álcool, miau. Eu odeio o álcool. Uf! Eu odeio meu pai também. Oh. Tudo bem, Joe? O que foi? Não. Não foi nada, não. Ei. Quando sairmos daqui... Vamos brincar juntos, Jin. Joe, seu estupro. É pra você ser o irmão mais velho da cana, não do Jin. Oh. Eu irei te derrotar nos videogames até vocês chorarem. Uf! Claro, como quiser, Jin. Sinto que tá... Uf! Tá vendo o que eu disse? Uma porta deslizante. Foi exatamente o que eu disse. Eu cliquei sem querer no balcão. E acabei de abrir um... Ai, meu Deus. Ok. Vamos abrir, obviamente. Certo. Eu vou abrir. Cara, eu nunca, nunca iria clicar nesse balcão. Nunca. Não de propósito. Uou! Que porta rígida! Ah, tá bom. Você tem uma escolha de palavras meio esquisita, Joe. Ah, talvez tenha alguma pista aqui. Joe enfiou a mão na porta e... Ah, que isso? Corta charuto? What? Eu acho que eu vi isso online uma vez. É uma ferramenta pra cortar charutos. Por que você pesquisou essas coisas? Não fuma, Sarah. Tem cara de que fumaria. Ah, ó. Mais importante. Tem algo maior atrás também. Que que é isso? Uma perna direita. Ai, meu Deus. Ainda bem que não teve uma perna aparecendo na minha frente da tela. Eu teria tomado um susto, com certeza, com isso. Parece ser um membro daquela boneca também. Fique com ele, Joe. Por que você tá tão calma? Eu já tô acostumada. Eu já vi três desses. Professor Mishima está... Por favor, diga-me se precisar de alguma coisa. Ah, o que é isso? Esse é um corta charuto. Eu sempre estive atrás de um corta charuto. Precisamente. É uma ferramenta usada pra cortar... Fumar charutos? Você fuma com corta char... Não... Ah! Ok. Não sei o que fumo, então. Você não vai fumar. Vai, senhorita Sarah. Ah, é claro que não. Eu, hein. Ah, bom, então... Será que eu posso ficar com isso? Ah, professor Mishima, você quer fumar? Fora de questão, o professor nunca deve fumar. Se for um adulto, eu acho que não tem problema, sabe? Eu entreguei o corta charuto para o professor Mishima. Ok. Divirta-se lá na sala de fumo, ô... Maluco. Eu gosto dele. Ele é maneiro. Todo mundo parece ter gostado dele também nos comentários do último episódio. Ah... Mas agora pra onde eu vou? Será que... Agora que eu fiz alguma coisa no jogo, eu posso tentar voltar aqui e ir? Porque é muito estranho. A porta está estrancada e eu não poder acessar. Agora eu posso acessar? Ok. Então vamos lá. Ah, ok... Eu... Não tenho tudo ainda, né? Vamos procurar em outro lugar primeiro, Sarah. Mas aonde? Eu não sei aonde procurar. Deixa eu investigar todo esse lugar de novo, porque vai que, né? Do jeito que foi aquela outra... Aquele balcão lá no bar, nunca se sabe. Bicho de pelúcia, bicho de pelúcia. Prateleira, prateleira. Não tem nada na parede. Não parece ter nada em lugar nenhum. Vamos dar fora daqui, então. Acho que a barra está limpa. Ah, esse lugar dá medo. Dá um medo desgraçado. Fala sério. Ok, musiquinha é melhor. Gosto quando tem musiquinha. Ah, consigo ver a cozinha. Não. Eu só quero saber o que eu posso fazer por aqui, jogo. Fala sério. Eu só queria ser bom nesse tipo de jogo. Professor Michio está sorrindo. Ah, o senhor está sorrindo. Professor Michio, vai acontecer alguma coisa. Oh, esse é diálogo novo? O que quer dizer? Tipo, talvez você esteja feliz pelo charuto. Ah, o professor como eu nunca fumaria. Ele realmente quer fumar, não é? Será que esse charuto é realmente apenas um item luxuoso que nos foi fornecido? O que quer dizer com isso? Talvez haja algum significado nele. Eu posso inspecioná-lo. Entendo. Entendo. Verdade. Vamos inspecioná-lo. Vamos tentar usar o cortador nesse charuto. O professor Michio corta ele com bastante prática. Oh. O que é isso? Surpreendentemente tinha uma nota dentro do charuto. Você me teve uma nota de... Ah, uma nota de dinheiro? Ah. Ahá. Parece que não era um charuto de verdade. Que alívio. Fumar é ruim, afinal. Ah, que bom. Ele está visivelmente desapontado com isso, sim. Sério da Sarah, por favor, leve o isqueiro. Não será utilizado mais e também leva essa nota de mil e hens aí. Parou pra pensar, talvez eles sejam mais úteis. Nós pegamos o isqueiro. Então ele realmente pretendia usar o isqueiro. Você não tinha dúvidas disso, Sarah? É legal. Então agora eu sei como progredir no jogo. É só usar essa nota de mil e hens aqui nessa máquina. Porque ela cobrava mil e hens por um refrigerante. Tanto a água quanto o refrigerante custam mil e hens? Uau. Qual será o gosto disso? O da água eu suspeito que seja de água, mas... O do refrigerante, quem sabe? É, eu já sabia que isso ia acontecer. Fala sério! Um close desses! Num jogo desses! Era óbvio que ia cair um braço dali. É, era óbvio. Eu não tava surpre... Eu não fiquei surpreso. Ai, é lista demais! Gostaria que me passasse... Que parasse com isso! Ah, deixa eu levar o Sarah. Fique grata. Obrigado, Joe, por levar um braço de plástico no meu lugar. Bom, agora eu acho que eu tenho tudo que precisa pra montar boneco. Eu tenho uma cabeça. Hã? Tã? Tã? Eu tenho um monte de coisa. Deixa eu voltar, pera. Eu ainda não me acostumei com esse menu. Refeitório aqui embaixo. E no refeitório a gente vai para a traseira do refeitório. E ok. Temos tudo que precisamos. Agora eu tô com um pouco de medo. Eu não vou mentir. Do que que vai acontecer quando a gente montar ela. Mas, eu acho que... Não temos escolha. Um torce de uma boneca vestida está contra a parede. Cabeça, mão direita, perna direita, mão esquerda, perna esquerda. Isso deve ser tudo. Deveria combinar essas partes. Ah... Por que que eu deveria me preparar primeiro? Eu não sei. Eu tô com um pouco de medo, como eu já disse. Mas vamos só combinar o corpo. Vamos lá. Ok. Eu vou chamar os outros. Bom. Vamos logo. Ei, na verdade... Onde é que você tava até agora? Oh. Nós... Encontramos uma sala escondida. Sou. Você tá bem? Isso é o que eu deveria falar. Que bom que estão todos bem. Meu coração está batendo bem rápido. O que poderia acontecer? Vamos deixar essa porta aberta só por... Só por precaução, sabe? Nossa, o capa torta segura, então. Yeah. Bom, então. Não vamos perder tempo. Deixa que eu a monto. O queijo hábilmente juntou os membros com o torcedor da boneca. Braço direito. Braço esquerdo. Perna direita. Perna esquerda. Perna esquerda. E a cabeça. Ah! Brincadeira! Nela aconteceu? Perna, que cheiro é esse? Huh? Ei. Sou só eu ou essa sala tá ficando branca? O quê? Gás! Veneno. Isso não é bom. Precisamos sair daqui. Mas o gás branco preencheu a sala no piscar de olhos. E eu não consigo enxergar nada. What? Eu não consigo nem ver nada além das minhas próprias mãos. Meu Deus! Não tenho esperança de correr. E a porta que tava aberta? What? Vamos todos... Sufocar? Não! Eu... Eu não estou preparada. Não. Ah! Não é gás venenoso, pessoal. Então... Por favor, relaxem. Hã? Oh! Ah... Oi? Ah... Meu Deus. Ela é boneca. Tá tudo bem. Eu tenho uma queda pela boneca. Ah! Bom dia! Ah! Você é... A boneca? Ah! 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 Não tem ninguém aqui que consiga falar calmamente. É meio difícil falar calmamente com uma boneca que começa a falar, mas vamos tentar, né? Eu pergunto, o que é você? É, fala para o seu amigo policial aqui também. Eu não estou entendendo direito. Então vamos começar com a minha apresentação. Meu nome é Sue Rizzo, a boneca alegre. Sou a boneca que guiará vocês nesse andar. O meu mestre me instruiu a guiá-las para o jogo principal. O que? O seu mestre. Em outras palavras, você está do lado dos sequestradores, né? Então, você é nossa inimiga? Não fale que não é. Que sérios vocês estão? Para de rir, sua cuzona. Você quer morrer? É claro que não. Eu não gostaria de ser desmontada de novo. Já sei. Talvez eu desmonte vocês primeiro. Desmontar? Como um aviso. O que? O meu colar. Ele está vibrando? Ah, não. Qualquer um serve. O que? O que você fez? O que foi que eu fiz? Ei! Responda! Ah, claro. Eu sou apenas fazendo o seu colar explodir. Seis chances. O que? O que? Sai! Eu preciso tirar essa coisa. Ah, tira! Ah, tira, tira! É muito perigoso! Não! Não! Só por estar brincando, não me diz que o João vai... O que? O que? Não! Ah! Ah! Isso foi só uma brincadeira! É, claro! Vocês gostaram? Uma brincadeira? O joelho de docenteiro ia desabou no chão. Esse colar não tem como explodir! Cara! Olha sua filha da puta! Ah! É tão engraçado! Eu não consigo! Nem falar! Ela perdeu a cabeça, miau! Perdeu a cabeça ou... Realmente nem é humana. Mas... Parece que temos que obedecê-la. Ela parece ser forte demais pra gente tentar contrariá-la, então... Quem é o seu mestre? Vocês não sabem, não é? O que eu irei explicar é sobre... Uma luta que precisaram fazer. Ah! Uma luta para o seu destino? Vocês passarão por um julgamento para escapar daqui. Como já aconteceu anteriormente, os superiores viverão e os inferiores morrerão. Está longe de ser fácil. Isso já aconteceu antes. Um de vocês certamente morrerá. E a pessoa que vai morrer é... A escolhida pelo seu voto majoritário. O quê? O que eu quero dizer é que vocês tomarão essa decisão por mim. A pessoa mais desnecessária, odiada e aceitável para morrer. Para de falar essas merda! Como se a gente fosse fazer isso? Então morram de fome aqui, pessoal. Pessoal! Aliados! Aliados! Ou... Ou... Ou então seremos mortos por eles? Por quê? Por que isso não parece real? Não fiquem pálidos! Eu tenho algo bom para vocês! Algo bom? Minha cabeça dói. Eu quase não entendo o que ela está falando. Aqui! Sarah te dou em... Fique com esse tablet. Você me teve um tablet de votação. Todos tem um agora, não é? Vamos testar a funcionalidade dele com o uso real. Ao votar, se souberem quem votou em quem, isso acabaria se transformando em uma briga, não é? Assim, então? Votando com esses tablets, vocês não saberão quem fez o voto? Como teste, tentei votar em qualquer um. Oi... Já? É assim? Calma lá. Ela disse um teste... Dessa vez, mas... Agora há pouco ela disse um teste... Um teste real? Não. Não brinca comigo. Eu não quero votar em ninguém, eu... Eu vou ter que arriscar. Sim. Eu vou votar em mim mesma. Eu espero não ter feito muitos inimigos até aqui pra poder ser alvo de mais votos. E se todo mundo for decente, todo mundo vai ter votado em si mesmo. Por favor, esteja certa. Sarah. Um voto. Ok, fui eu. Joe. Um voto também. Será que todo mundo votou em si mesmo? Queijo, um voto nele mesmo. Eu não sei se foi nele mesmo de verdade, mas... Kana. Um voto. Kitaro. Um voto. Soul. Zero votos. Ele não votou nele mesmo. Rekyo. Um voto. Now. Zero votos. Kai. Um voto pro Kai. Jin. Um voto no Jin. Mishima. Um voto no Mishima. Ué. Ué. O quê? Não. Três votos no Mishima. Não pode estar falando sério. Oh. Isso parece... Bem direto, hein? Não. Isso é só um teste, não é? Então esse é um tablet para votar. Hahaha. Tem algo a dizer? Se você fosse humana, suponho que sim. Algo como... Pare com isso se tiver um coração. Infelizmente eu não tenho. Uma pena. Mas... É isso mesmo? Hum? Não. Não. Realmente quer que essas sejam suas últimas palavras? O que está fazendo? Não... Isso não era só um teste? Ele não tem como explodir, certo? Não. Ele não vai explodir. Ele não vai explodir. O quê? O que quer dizer com isso? Professor? O que é isso? Está quente? Não. Não. What the fuck? O pescoço dele. O coloristava visivelmente mudando de cor. Não, Mishima Isso é queima Não, cara Um cheiro permeia no ar Um cheiro que eu Nunca tinha sentido antes Um cheiro de carne humana queimando E o som de sangue evaporando Tira isso, Benote Não Não What the fuck O professor Mishima Empurrou o anal E com isso ele caiu de costas na frente daquela Não Socorro, o professor, ele vai morrer Não, se você tocar nesse colar Ele vai O que? Então, o professor Ele parou de se mover Não Não pode estar falando sério Mas que deselegante Você se molhou Que crueldade Por que você fez isso? Vocês aprenderam o significado de um voto majoritário com essa experiência, não foi? É sério Cara Cruel Isso Isso é tão cruel Não foi uma dor instantânea Ele foi queimando lentamente Incapaz de se defender Incapaz de se defender Ele morreu Ele morreu Todos 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 aqui são boas pessoas Como pode fazer isso? O que foi que fizemos? Eu não vou permitir que faça isso Você me irrita Garotinha Ou melhor Sua assassina de irmã What? Party What the fuck? Eu vi tudo O quão miserável foi o seu primeiro julgamento Kiana Não pise nela Não pise Nas preocupações que o professor Mishima tinha pela Kiana Não pise nas palavras Que ele deixou para ela As suas ações Mataram a sua irmã Não pise no coração da Kiana What? O que? Wow Como que? Perdoe-me A minha mão com a frigideira escorregou Caraca Ai Ora seu Então Até me disse o boneco de sangro vermelho Não acha que pode fazer isso e sair impune? Pelo contrário Peço que você não pense que vai se safar com tão pouco Holy shit Esse cara Eu vou te fazer pagar por brincar com a vida das pessoas Droga Droga Eu não vou esquecer isso Eu estarei esperando você No palco do jogo principal Você está bem? Eu não entendo A morte do professor Mishima E quem é o Kai? Mas Sim Mesmo que o que nos espera é matar uns aos outros por votação majoritária Por mais cruel que seja o futuro Eu não posso Eu não posso morrer ainda Eu não posso morrer ainda Eric Nau. Senhorita Nau? Você parece pálida, Senhorita Nau. Professor? Eu... Eu... Eu sinto que eu não vou passar de ano. Senhorita Nau? O que houve? As provas estão longe. Eu tenho certeza que vai conseguir, Senhorita Nau. Não, eu não vou. Se eu falhar, o que é que eu vou fazer? Acalme-se, por favor. Eu estou dirigindo. Talvez eu deva engolir um monte de lame e morrer. Parece que está se sentindo bastante encurralado aqui, Senhorita Nau. Ah... Senhorita Nau... Para falar a verdade... Eu falhei nos meus exames da faculdade também. Hã? Falhou? Sim... Eu falhei. Eu tive notas tão boas quanto a de qualquer um. E um estilo de vida mais ou menos sério. Eu me esforcei bastante. Pelo menos acreditava que sim. Entretanto, enquanto alguns passarão, outros falharão. Não há nada a se fazer sobre isso. E sendo mais vaidoso que qualquer um, eu briguei com todo mundo. No entanto, as pessoas podem sempre melhorar a si mesmas. Então, Senhorita Nau... O que acha que dá as pessoas o ímpeto de melhorar? Hum... Ah, quer dizer... Hum... Hum... Complicada é essa? Eu acho que eu vou com... Talvez estar em um novo ambiente? Ou... Um ponto de vista bem maduro. É, eu sou madura. Sim! A maior parte da vida de um aluno é na escola. Ao dar um passo para fora, você percebe o quão pequena é aquela comunidade. Suas preocupações podem parecer bem menores desse jeito. Bom... No meu caso, foi o tempo. O que? Foi necessário um tempo acima da média. Mas recuperei a coragem para seguir em frente. E é por isso que agora, posso passar o tempo todo com você e o resto da classe. Embora tenha falhado, eu ganhei felicidade. O sonho que eu tinha imaginado não aconteceu. Mas a realidade que encontrei foi como um sonho. Professor? Não há nada a temer no fracasso. A vida de uma pessoa não termina aí. Enquanto você viver, certamente encontrará felicidade algum dia. Não! Cara... Isso é ridículo, mano. Por que logo ele... O professor Mishima... O professor Mishima... Está morto. Por culpa... Dos nossos votos. O desespero cai sobre nós. Nós mantivemos distância. Apenas a Nau está perto do professor Mishima. Como eu devo me expressar? Como eu devo mostrar esses sentimentos? Eu não sei o que eu deveria falar para a Nau. Bom, eu... Eu acho que tudo que eu posso fazer é... Tentar, não é? Eu posso ficar aqui parado. A Nau está sentada do lado do professor. Ainda em choque. Talvez com ele... O professor Mishima... E sai uma poça de sangue. Eu tenho medo de me aproximar. Então eu acho que é melhor deixar ela sozinha. É... Essa deve ser a melhor opção. De repente... Quando eu olhei para a saída... Droga! Ela pegou a gente! Só? Sarah... Dá só uma olhada nisso. O sol lentamente fechou a porta da sala. O quê? Uma... Mensagem? Leia, Sarah. O segundo julgamento. Rodada de treinamento. Esse é o treinamento para o jogo principal. Começa sinalizado pelo renascimento da boneca. Siga as instruções e realize uma votação majoritária. Aquele com maior número de votos será sacrificado. Entretanto... Isso é apenas um treino. Se a votação resultar em um empate, o jogo termina sem mortes. O quê? O quê? Então eu estava certo. Eu tinha que ter... Não acredito, cara. O segundo julgamento tem um nome similar ao que fizemos antes. Sou eu. Nunca... Vimos... Essa nota antes. Ela passou despercebida, cara. Merda! Foi porque eu disse para a gente manter a porta aberta para evitar perigo! Nós fomos manipulados. Essa sala tinha um ar sinistro mesmo antes de entrarmos. O jogo não tem consequências em caso de empate. Então... Isso quer dizer... Se todos tivessem obtido o mesmo número de votos... Não haveria sacrifício. É isso. Só pode estar brincando! Ele morreu para nada! Era uma armadilha evitável. Se tivéssemos... Olhado a porta... Professor Mishima... Eu... Estou preocupada com a Nau. Cara... Professor! Professor! Isso... É mentira, não é? Não é? Professor! Oh, shit... Por favor... Por favor, levante! Cara... Você não pode fazer isso! Estão... Todos preocupados! Professor! A Nau... Balançou fracamente o corpo do Professor Mishima. O seu pescoço frágil e queimado caiu! Não! Professor! Cara... Não! Não! Ovelhote! Não! Não! Olha! Se afasta! Joga! Mas que porra é essa? Quem... Quem foi que votou no Mishima? O quê? Você não está perguntando... Cala a boca, seu cuzão! É! Huh? Quer dizer que... Foi por causa dos votos que nós... É possível que alguém tenha votado em alguém para além dele mesmo! Se acalmem... Escutem... Não coloquem a culpa nos votos dos outros... Mas... Todos votamos sem saber de nada... Ninguém tinta em suas ruins... Ninguém... Você também sabe disso, certo, Sarah? Eu... É... É óbvio... Não tinha como a gente saber... Porque a gente está certo e nós... Não vamos falar mais sobre esse voto, Joe! Eu... S... Sarah! É! Para de ser um imbecil! Entendo... Me deixem... Me deixem ficar um tempo sozinho! Tá bom! Pode ir! O Joe saiu da sala cambalhando... E os outros... Uns saíram... Outros ficaram... Todos seguindo os seus próprios caminhos... Bom, eu... Não sei como me sentir quanto a isso... Talvez alguém seja melhor do que eu para pensar nisso agora... O que a gente parece estar pensando... É... Todos devíamos pensar, não é? Todos precisam de um tempo para pensar... É... Você também, Sarah... E eu... Claro... Tenho certeza que irão voltar... Quanto a você, Jim... Jim... Eu... Sei como se sente... Mas você não deveria estar aqui... Só mais um... Pouco... Foi só por um tempinho, mas... Nós... Estávamos investigando juntos... Uf... Jim... Ai... Cara... Então realmente... Não... Isso é ridículo... Cara... Eu não queria aceitar a morte desse cara... Ele era tão... Ele era tão legal... Tá legal... Vamos sair daqui... Deve ter alguma coisa para fazer... Uau... Kai... Está olhando diretamente para a cozinha... Está fechada... Talvez não haja nada a ser feito... Kai... O... O que você está fazendo? Eu estava pensando em maneiras de entrar na cozinha... Ela ainda não foi aberta, sabe? Você está tão calmo... Ah... O... O... Essa pessoa... Realmente é o meu stalker... Pera lá... Por que a música parou? Pensei que... Se ele fosse o stalker... Seria do lado dos seus... Dos sequestradores mais... Ele bateu na Rizzo... Eu senti a hostilidade negável nele... O Kai estava... Bravo... Senhorita Sarah... Ah... Kai... Você... O... Mano, o que está acontecendo aqui? As luzes... Senhorita Sarah, você está bem? Ah... Eu estou... Quer dizer, eu estou... Pode ser uma armadilha... Vamos encontrar o interruptor... Interruptor é uma ova, cara... Tem um troço brilhando aqui embaixo... Pegar o olhar de perto... Eu vou só olhar de perto... Tem letras brilhantes usando tinta fluorescente... Elas estão escritas em algum tipo de papel... É uma... Carta? Para quem pegar isso? Essa carta te pertence... Fique sempre com ela... É uma chave para sair... Não deixe ninguém saber sobre essa carta... Senão você morrerá... O que? Meu Deus... Meu Deus... Senhorita Sarah... Está ilesa... Eu escondi a carta sem pensar... Uh... Mas está tudo bem... Eu estou bem... Parece que as luzes voltaram, não é? Vamos voltar às outras salas... Para nos certificarmos de que... Nada ocorreu... Ah... Meu Deus... O sucesso foi por pouco... Ah... Olhar para a parte de... Trás da carta? Na parte de trás da carta... Tinha uma imagem estranha... Chave Mestra... Como assim? É uma... O outro texto sumiu então... O que significa chave mestra? Eu não sei... Mas era bem que o outro texto sumiu... Se eu não seguir essas regras eu... Eu vou morrer... Sinto que estou sendo guiada por eles de novo... Bom... Não temos escolha... Foi um acidente... Fomos pegos ali... Será que alguma coisa aconteceu... Lá na sala escura... Ou melhor... Na sala rosa... Todas as salas tem nome de cor? Será que isso tem alguma coisa a ver? Acho que nada aconteceu por aqui, não é? Não é... O QG ainda não quer falar nada então... Talvez a luz nem tenha acabado aqui... Vamos voltar então... Cara... Cara... Essa carta me preocupou... Pouco... Porque... Oh... O que? Uma escada... Onde não havia nada antes... Agora tinha escadas... Isso é outra armadilha... Ai... Ai... Meu Deus... Sol... Olha... Tem escadas aqui agora... Para onde elas nos levariam? Eu não sei mais... A Rizzo deixou um pequeno espingo de sangue por aí... Tenho certeza que ela subiu... Rizzo... Mais alguém subiu... Eu acabei de chegar aqui então... Eu não sei... Alguém sumiu? Não acho que alguém subiria... Essas escadas sozinho, mas... Você não está pensando em subir sozinha... Está, Sarah? Eu estou te dizendo isso... Para o seu próprio bem... Você não deveria ir mesmo... Mais importante que isso... Tem algo que eu quero te mostrar... Hã? Venha para os fundos do refeitório, por favor... Ah... Eu não sei não... O que será que ele quer me mostrar? É... Eu não sei se eu quero descobrir... E... Enquanto a você, Kitaro... O que sobrou tu aqui? Será que essas escadas levam até... O palco do jogo principal? Provavelmente é... Não sei não... Vamos meter aqui de todo jeito... Droga... Vai ser outra armadilha... O que é que tu acha, Sarah? Todos estão desconfiados agora... Se formos subir, melhoraríamos todos juntos... É... É bom você não rir, Kitaro... Tu escutou sobre o jogo principal, não é não? Nós vai... Matar os outros... É claro que eu... Não quero participar, mas... Mentalmente... Como é que vamos ficar unidos? Você... Tá certo, mas... É complicado, cara... Droga... Tá... É bom então... Vou esperar... Eu vou tentar acreditar em vocês... Vamos subir com o geral bruta... Vou pegar qualquer um... Vou tentar subir isso aqui... Por favor... Não seja pronto, tá legal? É... Pega leve com eles... Bom pessoal... Eu acho que é isso... Eu... Eu não sei mais o que esperar desses próximos episódios... Essa série tá... Me surpreendendo mais do que eu esperava... Esse jogo tá sendo fantástico... E ao mesmo tempo assustador e... Ai meu Deus... Nós perdemos uma pessoa muito importante hoje... Mas de qualquer forma... A gente tem que seguir em frente... Muito obrigado aos membros... Fentão Tiff do canal... Henry Oliveira... Joke Irakira... Kagui Sonokara... Renamamiya... Gyu... Kono Henda... Jordana Garcia... Lobinho Otaquinha... Panapop... E Gaspiner... Muito... Muito obrigado por acompanharem mais um episódio... Eu vejo vocês... Em breve... No próximo episódio de Your Turn and Die... Até mais...